O primeiro filme foi um grande fracasso de bilheteria, mas os produtores sabiam que podiam se superar e nessa sequência conseguiram um fracasso ainda maior. Parabéns! Agora aperta no like se for conveniente, se inscreve ao final do vídeo se gostar dos pontos que vamos levantar e bem ver tudo de errado com Percy Jackson e o mar de monstros. Bora pro vídeo! O filme começa com uma musiquinha Então Percy interrompe a gemedeira pra narrar a história. Quatro deles estavam indo pro acampamento meio sangue, o único lugar na terra que é seguro para nossa espécie. Porém pra te manter seguro, a tua mãe se relacionou com um homem abusivo ao invés de te mandar direto pro acampamento. A mensalidade deve ser cara, vai saber. Então ele conta que Gruber, Luke, Annabeth e Talia fugiam pro acampamento quando foram atacados por monstros. Continuem, eu vou atrasá-los. Porém seus amigos se afastam por poucos metros, a chamam e ela já abandona a luta pra alcançá-los. Fala sério, mas a tua intenção era atrasar os monstros em quantos segundos? Não, Talia, eu vou matar você! Talia, vem lá! Não! Talia! O nome dela era Talia. Que bom que tu falou o Percy, eu já tava me perguntando qual era o nome dela. E ela deu a vida pra salvar três. Só um pouquinho, tu vai ficar descrevendo o que a gente tá assistindo. Eu já faço isso, cara, pode ficar tranquilo. Talia morre e é transformada em uma árvore por seu pai Zeus, gerando um campo de força em volta do acampamento. Então vamos para o presente e Percy está competindo em uma escalada com obstáculos. Ele chega ao topo e basta pegar o prêmio pra vencer. Mas ele abandona a disputa pra ajudar um tabacudo que teria seu problema solucionado assim que Percy vencesse. Mas isso não seria heróico o bastante, não é mesmo? Percy desiste da disputa para ajudá-lo e Clarice vence. Então descobrimos que existe uma rivalidade entre Percy e Clarice. E que a garota sempre se dá a melhor. Olha só! No primeiro filme, Anna Beth era a garota competitiva que se destacava dos demais. Mas pelo visto, ela desistiu dessa vida, pois ser ajudante de protagonista paga mais. Clarice diz que Percy é guerreiro de uma missão só. E Groover tenta animá-lo. Recuperou o carro de guerra roubado de Ares. Foi a Clarice. Tá, os jogos de solstício, a busca pelo dragão de bronze. Não, não é só. Ah, faça-me o favor. Como é que o protetor do Percy não sabia que a Clarice ganhou essas disputas? Ele tava de férias. Pro Kiron e pro Sr. D, você ainda é o astro do acampamento. Barry Johnson. E o Sr. D chega bem na hora dizendo o nome do Percy errado pra contradizê-la. The Fallen Time Imperfeito. Às vezes esses... eventos deixam uma bagunça. E apesar de termos dezenas, quiçá centenas de semideuses, Eu escolho você pra fazer essa tarefa de calouro sozinho, pois é o protagonista e eu sou o invejoso. Então Percy vai se queixar para o papai. Mas o velho não responde e ele vai embora do lago. Enquanto uma onda surge na água. Pois Poseidon não quer se revelar para o filho. Mas quer nos mostrar que ele tá ouvindo pra que a gente não ache que ele é desatencioso. Percy é chamado pelos instrutores e descobre que o Cyclope Tyson apareceu alegando que é filho de Poseidon. Então Clarice começa a debochar do zoiudo. Vaca. Como é que é? Sinto o cheiro de vaca. E a tal vaca é na verdade um touro de metal que está a centenas de metros de distância atrás do campo de força. E o filme quer que a gente acredite que o cheiro desse bicho conseguiu se destacar para Tyson que estava num refeitório onde poderiam estar servindo carne de vaca. Então tá bom. Os jovens vão ver o que está atacando a barreira. Chris, você vem? Não, eu não tô afim. Tu não tá aparecendo nada suspeito. Parabéns. Então o touro quebra a barreira e sai distribuindo cabeçadas. Pois como o filme é pra crianças, ele se esforça pra não acertar os chifres em ninguém. Eu caí agora, sou uma donzela em defesa. Me ajude, meu herói. O touro vai atacar Clarice, porém Tyson se mete na frente e agarra suas guampas. Então o bicho taca fogo no cíclob, que é convenientemente a prova de fogo. Mas as roupas dele também. Não prendeu uma chama nelas. Parece as lenhas na minha lareira. Então Percy enfrenta o bicho que corre na direção do herói que fica indefeso. Mas não se preocupem com esse animal, pois a miopia do monstro é um horror. Percy atira sua caneta, barra a espada no touro e o explode. Então Luke Skywalker aparece e fala que Percy faz parte de uma profecia. Pois sempre há uma profecia. Assim quando algo sem lógica ou forçado a acontecer, o fama ela pode colocar a culpa nela. O vilão vai embora, então Percy vai falar com um fantasma que lhe revela a tal profecia. Mas Cronos está destinado a ressurgir. Apenas um filho meio-sangue dos três deuses mais antigos pode derrotá-lo. Quer dizer que na primeira vez foi necessário os três deuses mais poderosos do Olimpo para derrotar o abobado. Mas agora o filho bastardo de um deles é o único que pode dar conta do recado. Mesmo com os três ainda vivos. Mas o que aconteceu? Eles se aposentaram? Percy pergunta para Kyriam que fez cirurgia plástica para ficar mais parecido com o sentinela da Buffy. E há uma chance dele não ser o guri da profecia. Você é o único meio-sangue vivo, herdeiro de Zeus, Hades ou Poseidon. O esqueceu completamente do ciclo que chegou ontem aí ou o excluiu por puro preconceito a figurantes. Já Dionísio rouba a ideia de Annabeth de ir atrás do Velocino de Ouro. Para curar a árvore de Thalia e reconstruir a barreira quebrada pelo Touro. E escolhe somente Clarice e o Sátiro Rodolfo para irem atrás da bagaça. Ah, para com esse filme. Tem uma galera aí e o cara só manda duas pessoas para a missão crucial para a sobrevivência deles. Sendo que uma delas é de uma espécie que tem o histórico de não sobreviver a essa busca. Isso que dá colocar o Deus do Vinho para planejar as coisas. Se reúne seus amigos para ir atrás da bagaça e seu irmão aparece para acompanhá-lo. Tyson, para onde a gente está indo? É muito perigoso. E tu é fraco, mal pode com o Touro que avacalhou com todo mundo. Eles saem dali fazendo uma barulheira danada. Pois Tyson carrega um conjunto de panelas Tramontina em sua mochila e não tem tempo de condicioná-las melhor. Sorte deles que a guarda do lugar não faz hora extra e já foi dormir. Você acha que vai atrair mais atenção todo o barulho ou ter só um olho? Por que o olho atrairia atenção agora? Tua pergunta é retórica ou é só besta mesmo? Então a Nabé tira um perfume mágico da bolsa? Faz o místico parecer normal. Faz sentido o Groover ter uma bagaça dessas para esconder as pernas de bote? Mas por que tu andaria com isso? Tá querendo dar uma de Hermione? Não vai durar para sempre, vai ter que aplicar de novo. Então por que não deixou para aplicar quando fosse realmente necessário? Tá louco? Tu é a filha da deusa da sabedoria e deu o azar de puxar a burrice do pai. Tá legal, Grover, pra onde é que a gente vai, hein? O que o seu nariz diz? Mas todo mundo tem nariz de especialista aí. Então por que Groover não sentiu o cheiro do touro? E pra que precisa que ele dê as coordenadas aí? Vocês sabem que é no Triângulo das Bermudas que tá a bagaça. Deixa pra dar uma de cachorro por lá. Então a Nabé faça o via e um táxi dirigido por três bruxas aparece. Mas se basta soviar pro veículo surgir, ele aparece sempre que alguém assovia. Ou consegue distinguir quando é só um pedreiro cantando a estranha na calçada. O garoto tem razão, a motorista devia ficar com o olho. Mas se vocês precisam do olho pra enxergar, como é que tu tá desviando de tudo? Não vem me dizer que sente o cheiro do obstáculo. As bruxas revelam que sabem da profecia. E Percy ameaça jogar o olho delas pela janela caso não compartilhem o que sabem. Elas esquecem completamente da estrada, mas tem sorte que o seguro delas é tão bom que evita até acidentes. Os abobados são abandonados em Washington, então passeiam pela rua e Groover é atacado. Mas não se preocupem com esse animal, pois a Nabé é uma exímia guerreira acostumada a surrar seus colegas. Então esses ex-colegas vão penar pra... Já Percy e Tyson não conseguem chegar a tempo de ajudar o amigo, pois estavam andando uma quadra na frente. Vai entender. Lá no acampamento, o Luke disse que tinha outros meios sangues que se aliaram. Mas eu não contei pra ninguém que haviam traidores, pois não gosto de fofoca. Então nossos heróis percebem que devem ir atrás de Luke. Mas não sabemos onde ele está. E bem na hora, passam uma van da UPS e a Nabé percebe que lá eles saberão onde encontrar o vilão. É conveniência que se chama. Então eles vão aleatoriamente em uma das 5.400 lojas comandadas por Hermes. E encontram o pai do Luke, que estava ali pra atender a vada da conveniência. E o Deus tá trabalhando como atendente, pois às vezes gosta de tirar as sandálias aladas para vestir as sandálias da humildade. Hermes, um pouquinho ofendido por não terem me reconhecido. Talvez foi devido a tua plástica. Se não o roubou, quem foi? Foi Luke, o filho de Hermes. Ele estava com raiva de você. Então Hermes decide ajudá-los e dá a eles uma bazuca de vento. E a Nabé tenta acionar imediatamente, pois o cérebro da guria para de funcionar pra alívio cômico. Bom, acho que você também vai querer isso. Esse robó adivinha o que tu quer? O Tu tá sempre precisando dessa fita que desaparece com objetos e teu bater de palmas só serve pra ele te trazer isso. Ele disse pra gente pesquisar, mas como é que eu vou digitar sem dedos? Mas mesmo assim as cobras revelam que encontraram o Luke. Então por que essa daí tá arranjando desculpa? Não entendeu qual era a missão? O Luke tá num iate chamado Andrômeda e tá passando pela praia de Chesapeake agora. Essa praia fica a mais de 200 quilômetros de distância. E nossos heróis não tem mais o apoio daquela taxista. Então pra chegar a tempo só com uma carona do editor. Tyson chama um cavalo marinho gigante e Annabeth senta atrás do cíclope bem agarradinha. Olha só. Até esqueceu de ser o preconceito. O que cavalos marinhos não fazem, hein? Então o cavalo leva até o iate e nem um dos diversos inimigos. Nem mesmo a quimera que passeia por cima da embarcação os vê chegar. Pois tá todo mundo mareado e não conseguem nem olhar pro mar. Eu acho. Obrigado, amigo. Ué, mas não era uma égua marinha? Oi, garota. Tu conferiu embaixo da saia dela e viu que tava errado? Um pouco de açúcar. Isso é açúcar mesmo? Ou são balas já sem embalagem que tu deixa soltas no posto devido tu ser um baita relaxado. Então eles invadem o iate que está numa escuridão, pois criminosos sempre esquecem de pagar a conta de luz. Ele continua com as panelas, mas retrocede a fita. Elas deviam estar no modo silencioso aqui, então. Nossos heróis são descobertos e colocados em celas. Pois Luke só quer destruir o mundo. Matar pessoas só porque estão tentando impedi-lo já é demais. Então Percy começa a agitar o mar pra fazer com que a bolsa de Annabeth escorregue até ela. Ah, faça-me o favor. Por que os vilões não jogaram as armas da mulher no mar? Não queriam poluir? E tu tá me dizendo que o guri que quando recém havia descoberto seus poderes já conseguia fazer armas e tornados com a água que removia de caixas d'água. Agora depois de anos de experiência e estando no meio do mar, tudo que consegue é balançar a embarcação. Claro, por que não? Nossos heróis fogem da cela e são atacados pelos vilões armados com varetinhas. Fala sério? Esses caras perderam suas armas mitológicas ou a parte mágica é só pros mocinhos? Percy faz menção de manipular a água e os bandidos puxam suas bestas. Mas não disparam, pois estão acostumados com jogos de RPG onde cada um tem sua vez pra atacar. E essa ainda é a vez do herói. Os mocinhos fogem em um barco impulsionado pela bazuca de vento. Por que paramos? Eu devia ter usado as duas mãos. Se ele tivesse soltado a bagaça, o vento a empurraria pra trás e não pra baito. Sem contar que esse guri agarrou aquele touro indomável. Então não vem me dizer que essa garrafinha seria um problema pra ele. Então nossos heróis são cercados por dentes apiados. Meu Deus. Eu sei que tu não pode controlar a água dessa região. Mas tu não sabe disso. Então por que tua primeira opção foi agir como um humano abobado? O mar de monstros pode não estar nos domínios de Poseidon. Mas isso não faz sentido nenhum. O mar de monstros não tá sob o domínio de Poseidon, mas as caixas d'água e bebedouros das cidades estão. Ele vendeu essa parte do oceano pra pagar dívidas de jogo, por acaso. Nossos heróis são engolidos e encontram Clarice com seu exército de zumbis dentro do estômago do monstro. Percy tem uma ideia pra fugir e mete bala no alto do estômago do bicho pra abrir espaço pra eles passarem. Tá louco? E como é que o navio vai chegar até ali? Voando ou com a ajuda do editor? Nossos heróis se escapam e vão para a ilha do Velocino, encontrando Groover servindo de camareira pro Cíclope Gerivaldo. A fome tá fazendo minha visão ficar pior. Eu poderia comer você. E se você quer saber como esse bicho que pertence a uma raça que consegue identificar o odor de uma vaca a centenas de metros de distância. Não consegue sentir o cheiro de seu prato preferido bem à sua frente. Problema seu. Filme não lhe deve explicação. Se me soltar eu vou falar no seu ouvido até dizer chega. E o Cíclope não consegue escutar as pessoas conversando à sua volta. Tá louco? O cara é cego, anosmático e também surdo. O que aconteceu com ele? Lutou com o Chaka? Sente cheiro de alguma coisa? É cheiro de... Meios sangues. Mas que olfato seletivo. Conheço gente assim, nunca sentei o cheiro do próprio peido. Nostros heróis roubam o Velocino. Porém Gerivaldo agarra Ana Beth e a joga com violência contra as rochas. Mas não se preocupem com essa animal. Não é porque Thalia morreu exatamente assim que Ana Beth vai se machucar com isso. Thalia era figurante. Então Gerivaldo encurrala Clarice e a esmaga com um soco. Claro que não. Ele dá um berro na cara da guria. Tu acha que ele ia arriscar manchar o tecido com sangue? Nossos heróis fogem. Porém Luke os pega em uma emboscada. Ele tenta matar Percy, porém Tyson se sacrifica pelo irmão. E cai de um penhasco no mar sem atingir nenhuma pedra lá embaixo. Mas apesar de ter tido essa sorte, a água não irá lhe curar. Já que o mar de monstros não está nos domínios de Poseidon. Certo? 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 Então você acha que Luke irá matar os demais. Mas não. Ele os amarra. Sem revistá-los e os deixa sem ninguém para vigiá-los. Pois é o que ensina o manual do vilão genérico. Nossos heróis se soltam e saem na porrada com o exército do vilão. E pelo visto Ana Beth e Groover reaprenderam a lutar. Que conveniente. Luke desarma Percy, mas quando vai matá-lo Tyson aparece para detê-lo. Até fala em timing perfeito de novo. A água? Ela me curou. Mas deixou essa cicatriz até agora para que eu pudesse provar para ti que eu não estava com o colete à prova de balas. E os dois ficam se abraçando e por não removerem o velocino do caixão de Cronos. O titã que irá destruir o mundo desperta. Prioridades né pessoal? Cronos sai devorando todo mundo. E uma quimera derruba Percy. Porém quando vai devorá-lo o titã sem querer manda o bicho longe. Mas é timing perfeito em cima de timing perfeito. Então nosso herói sobe na mão de Cronos que a fecha. Porém Percy corta os dedos do abobado e já aparece de pé. Fala sério? Para ele não ter sido esmagado no mínimo ficou deitado. Ou vai dizer que ele havia encolhido. Percy crava sua espada no abobado e o manda de volta para o caixão. Mas como é que essa mulher não viu esse burro bicho? Ele estava escondido atrás do câmera. Então o filme faz um drama com ela morrendo. Só para ser revivida com um objeto que nós já sabíamos que serve para isso. Nossos heróis levam a bagaça para casa e a colocam na árvore. Percy! A Anabes estava protegendo a árvore de noite e aconteceu uma coisa. E por que tu já não diz que a Thalia reviveu? O mistério é para o Percy ou é para nós? E para que esse desespero para chamar o Percy? Ele não é médico e nem conhecia a guria? Por acaso o câmera só pode ir lá filmar se o protagonista for junto? E a abobada que começou a se recuperar à noite só acorda quando o Percy chega? Será que ela queria um beijo do príncipe encantado, mas quando viu o Percy preferiu deixar para outra oportunidade? Bem, e esses são os 72 pontos de tudo de errado com o Percy Jackson e o mar de monstros. E só tinha um monstro no mar. Então por que está no plural? Agora se inscreve no canal para o YouTube ter notificado o próximo vídeo que estamos fazendo para você. E compartilha esse aqui. As pessoas precisam saber a verdade. Um forte abraço. Tchau! Tchau!